Vamos todos para a sede do Partido Oportunista. Aqui o doutor Limoeiro vai prestar uma homenagem especial ao Chico Fumaça, o herói de Jequitibá! Viu o herói! Viu o herói! Viu o herói! É o maior! Viu o herói! E você conhece o Alfredinho da farmácia? Ele disse que quando eu quiser... Ele não tem nada que se meter com você. Ô inocenso, nós estamos comprometidos, hein? E há quanto tempo nós estamos comprometidos? E quando é o casamento? Quando eu arrumar um dinheirinho, ué. Mas quando que você arruma o dinheirinho? Ah, não sei, eu não vou adivinhar. Olha, pois eu adivinho. Nunca! Você quer saber de uma coisa? Vamos resolver agora! Enquanto você não marcar o casamento definitivamente, eu não quero mais falar com você. Inocência! Mas não dá pra aguentar um pouquinho? Eu tô aguentando. Olha, ande ligeirinho, hein? Senão eu arranjo outro noivo. Inocência! Olha aqui. Eu já disse tudo o que eu tinha a dizer. Pode deixar que eu vou trabalhar, Ah, vou cavar uns cobre. Pode deixar que eu resolvo tudo. Então você vai me prometer mais uma coisa. Nunca mais tocar em bebida. Mas eu não bebi. Ai, vamos começar tudo novamente? Tá bom, tá bom. Não bebo mais. Não bebo mais. Olha a temporada que vem aí. Vamos embora que eu quero chegar em casa antes da chuva. Eu não me mando mais. Eu não bebo mais. Eu não me mando mais. Eu não me mando mais. A CIDADE NO BRASIL 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 A MIMOSA É SUA OUTRA VEZ VIMO CHICO! VIMO CHICO! ATENÇÃO! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VIMO CHICO! VIMO CHICO! 1 A CIDADE NO BRASIL 1 A CIDADE NO BRASIL 1 A CIDADE NO BRASIL Muito bem, já, 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 já. O homem que pôs de lado a própria segurança, que esqueceu a própria tragédia para salvar a vida de muitas pessoas que eram arrastadas inesoravelmente para a morte. Apoiado, muito bem, já, já. Chega. E como reconhecimento eterno, por ter sido salvo por este homem, por, por este homem... Bravo. Pois é, bravo. Arrojado. Arrojado. Valoroso. Valoroso. Chico Fumaça é o maior. Chico Fumaça é o maior. Silêncio. Silêncio. E como ia dizendo, em reconhecimento por ter tido minha vida salva por Chico Fumaça, resolvi premiá-lo com 200 mil cruzeiros. Já, 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 já. Já, já, já. Já, 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 já. Já, 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 já. Já, 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 já. Silêncio. O quê? 200 mil cruzeiros, é? Que modéstia. Que pureza de sentimentos para um homem que passava fome. É, que vexame é esse aí? Ele acha que seu gesto heróico não vale 200 mil cruzeiros, mas para mim ele vale muito mais. Muito bem, muito bem. É pena, meus senhores, eu não ter mais dinheiro para dar. A vida política é uma estrada de sacrifícios e não enriquece ninguém. O senhor está precisando, eu devolvo. Está muito bem, está aí. E esse prêmio em dinheiro, eu faço questão de entregar pessoalmente na sede nacional do partido, na capital da república, para que tenha a maior e a mais, a maior e a mais justa repercussão. Viva Chico Fumaça! 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 Viva Chico Fumaça!